Música Estamos aqui para apresentar a nossa família e falar com o que fez sobre o exército. Música Eu sou Nilva, esse é o Isabel Adriano, essa é a nossa princesinha Nicole e esse é o Isaac. Ele nasceu em março de 2020, ele era gemelário, montei e infelizmente não existiu, veio lá. Desde que ele nasceu, a gente está lutando por ele e ele é muito forte. Música A gestação foi tudo normal, dentro da normalidade, não foi observado nenhum problema de saúde que ele tem. Aí quando nasceu, foi em paro-crimatura, no nascimento o médico já constatou que tinha algumas matos de formações que eram características de uma síndrome bem rara. Depois foi feito uma avaliação genética, foi constatou que a síndrome de Apple. Essa síndrome causa múltiplas más formações. Uma delas, que é uma mais bem importante, é o fechamento prematuro das suturas credianas. Também os dedinhos das mãos e dos pés são brudadinhos. Ele tem uma CIV, um problema de minha cardíaca, que já foi corrigido em setembro. E algumas outras coisas que a gente vai agitando no decorrer da vida. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. Bernardo Escotelaro. Eu sou médico da saúde da família da SF de Xerederum. Eu trabalho lá desde janeiro de 2014. E acompanho o pequeno Isaac desde as consultas pré-natais que a gente fez com os pais dele. A Nilva e o Adriano. E o Isaac sempre foi uma criança muito quista pela família. Sempre foi muito desejado. Mas o Isaac pegou todo mundo de surpresa quando ele nasceu. Porque ele nasceu com a síndrome de Happern. A síndrome de Happern é uma síndrome rara. Uma síndrome genética em que a criança nasce com uma série de deformidades e más formações. São más formações internas, como o sistema cardíaco, por exemplo. E também deformidades em face, crânio, mãos, pés. Essas deformidades, felizmente, hoje a gente já consegue lançar a mão de recursos cirúrgicos e procedimentos que conseguem corrigir e minimizar o sofrimento da criança. Dessa forma, a gente consegue garantir que ela tenha um desenvolvimento e um crescimento muito melhor do que se a gente não fizesse esses procedimentos. Só que esses procedimentos são extremamente especializados, extremamente caros, dispendiosos. E a gente vai precisar contar com a colaboração de muitas pessoas para que a gente consiga os fundos necessários para que a gente consiga atender o pequeno Isaac e dar mais chance e mais possibilidade de que ele tenha um desenvolvimento pleno. Eu, como médico de Xerederum, representando toda a nossa equipe, peço a vocês que ajudem, colaborem, para que a gente consiga garantir que essa criança tenha acesso a esses procedimentos e faça essas cirurgias para conseguir minimizar o sofrimento que ela vai ter. Mas também para que ela saiba que a generosidade, a solidariedade foram fundamentais para fazê-la mais feliz e fazer ela crescer e chegar onde ela for chegar lá na frente. Muito obrigado e a gente conta bastante com a colaboração de todo mundo. Tchau, tchau! A gente está fazendo uma campanha para arrecadar fundos, para conseguir fazer a cirurgia do crânio dele. Tem que abrir essas estruturas crânianas que se fundiram, que se fecharam antes do tempo. Essa cirurgia tem pelo SUS, mas a fila de espera é bem longa. Então a gente está fazendo essa campanha para ver se consegue arrecadar fundo e fazer essa cirurgia de uma forma particular. Esse fechamento dos ossos faz com que o cérebro não tenha espaço para se envolver. Então acaba tendo pressão crâniana. Ele está meio mais irritadinho que o normal. O médico diz que talvez quer causar por causa disso. Essa pressão crâniana começa a deixar a criança mais irritada, porque o cérebro não tem espaço para crescer mais. E a gente que agradece desde já pelo mundo que está se empenhando para ajudar pela causa do Isaac? Não tem palavras para se agradecer. Desde que o Isaac nasceu, a gente tem dito muita ajuda. Quer dizer a todos que a gente está fazendo a campanha por Isaac. Através de uma rifa, a gente está pedindo doação pela internet. Tem muitos parentes, amigos e familiares conhecidos ajudando a causa pelo Isaac. Porque é um valor bem significativo. Então a gente nunca ganhou tanto dinheiro junto assim e só realmente através dessa forma poder ajudar o Isaac. Então a gente pede a ajuda de cada um. Se não tiver condições, eu sei que está difícil para todo mundo. Compartilhe e faça como que chegue a cada um que puder colaborar com o Isaac. Então assim que puder ajudar com vocês, com o vendedor da rifa, ou comprando, ou mesmo compartilhando, porque compartilha um com o outro que ele consegue ajudar, né? Então esse é o nosso pedido de ajuda. Então esse é o nosso pedido de ajuda. Então esse é o nosso pedido de ajuda.